Prédios com nomes estrangeiros e até de difícil pronúncia tem em todo lugar, não é mesmo? Mas em Goiânia o número de empreendimentos com nomes e palavras em outras línguas chama a atenção. Ó, presta bem atenção, uma belíssima reportagem do mestre Carlos Magno. Mostra essa moda no quadro Só Goiás que tem desta quinta. Põe pra rodar. Parece que desembarcamos noutro país, ou vários países ao mesmo tempo. Pra todo lado que a gente olha só tem nome estrangeiro. Quem sabe chegamos ao Mississipi nos Estados Unidos, Saragossa na Espanha, Innsbruck na Áustria, Algum canto da Itália, Casablanca no Marrocos. Não, a gente não saiu de Goiânia. Esses nomes estão estampados na fachada de centenas de prédios da cidade. Acho que quando tem um nome estrangeiro chama mais a atenção das pessoas. O estrangeirismo nos prédios é moda recente. Nem sempre foi assim. A primeira leva de empreendimentos de verticais em Goiânia começaram mais como homenagem a pessoas, personalidades, tanto de Goiás quanto de outros locais. E depois as empresas começaram a buscar essa questão de ter nomes diferenciados, nomes que trouxessem glamour para os novos projetos. E aí você quer trazer um glamour, às vezes as pessoas associam muito glamour a um nome estrangeiro. E aí com isso vai se buscar referências a nível francês, a nível inglês. E aí você tem vários empreendimentos nascendo com batismos de nomes um pouco diferentes. O Paulo e o Ricardo construíram um dos prédios mais altos da cidade. Batizaram de Kingdom, reino em inglês. O edifício de fato reina soberano na paisagem da região sul da cidade. Dos últimos andares, a vizinhança aparece lá embaixo. Mas precisava ser Kingdom. Ele se sente mais importante com a pronúncia e que eu acho que, eu sou mais forte, né? Eu não sei, eu gosto muito da nossa língua, eu acho que a nossa língua é muito bonita, né? Mas eu acho que isso aí, essa tendência, eu acho que é realmente porque o consumidor se sente mais valorizado. O cliente final é que acaba exigindo isso um pouco da gente, né? Aí fala assim, ó, como é que vai chamar o prédio? Aí você fala que vai chamar um nome português, né? Eles acham um pouco estranho. Aí fala, não, vai chamar Kingdom Park Residência. A pessoa já acha mais glamourosa, com mais poder, né? Enfim, se sente mais importante mesmo. O Paulo garante que o estrangeirismo não é uma mania só goianiense. É uma própria tendência do mercado, tanto local, que é o goiano, como o nacional, né? Você pode ver que todos os estados que a gente visita sempre tem um nome estrangeiro, né? Há uma nova tendência de batizar os lançamentos com nomes curtos, Kingdom, por exemplo. Mas com um longo conceito, quase uma história inteira, para seduzir o comprador. A gente lançou um projeto que chamou Leblon. Por que ele chamou Leblon? A gente queria mostrar que o projeto era muito nobre. Como que nós iríamos chamar, mostrar um projeto que ele era nobre? Batizando com o nome do bairro mais nobre do Brasil. Então a pessoa associaria o nome Leblon, já o nome do bairro que é nobre, e se apropriaria disso para traduzir a nobreza do projeto. Já era a hora. Tem prédios com nomes em inglês tão compridos que haja memória. Imagine decorar ou soletrar New Times Square Urban Office. A tradução, o pé da letra, também não ajuda. Novo escritório da Praça Tempo. Nem faz sentido em português. A liberdade do pessoal do marketing é muito grande. E a criatividade. A criatividade deles extrapola um pouquinho aí o bom andamento, né? A origem de Goiânia não apontava para nada disso. Ainda que o nosso começo tenha tido uma forte influência art deco, uma expressão francesa e modelo de arquitetura, nossas primeiras ruas foram batizadas com números ou nomes bem singelos. Avenida Goiás, Tocantins, Araguaia, Anhanguera. Esquisito, mas brasileiro. Anhanguera é indígena, para ser mais exato. Simplesmente, praça cívica. Palácio das Esmeraldas. Bosque dos Buritis. Lago das Rosas. Parque Areião. Estádio Serra Dourada. Nada mais goiano. O melhor é a nossa língua, né? É fazer com que, às vezes, alguma pessoa, personalidade, algum lugar seja conhecido. Mas é brasileirão mesmo. Goianando também, né? Ah, Goianando melhora ainda. Melhora ainda. Nós temos maravilhas para ser mostrado, né? Das nossas maravilhas, todas têm origem muito simples, muito roceiro. Córrego Capimpuba, Cascavel, Macambira. Córrego Botafogo, hoje mais conhecido pela Avenida Na Margem, a Marginal Botafogo. Não por acaso, um dos cartões postais da cidade se chama Vaca Brava. É o nome do córrego, que dá nome ao lago e ao parque. Mas em volta dele, ou muito perto, só dá Belvedere, Renaissance, Buenavista Office Design, Summer Park, La Rochelle. Quando tem uma vila, é uma vila com dois L's. Ovilha, Ovidia, na pronúncia em espanhol. Um residencial vovó dita é uma raridade, quase uma ousadia. E essa tendência de nomes estrangeiros para prédios em Goiânia parece que vai continuar. Eu recebi na rua dois panfletos de propaganda, ou folders, de lançamentos. Olha, um, o Island Vaca Brava, ilha em inglês, né? E o outro, o Wish, alguma coisa como desejo ou desejar em inglês também. Eu morei fora há muito tempo, né? Ah, eu acho legal o nome em português mesmo. Acho melhor deixar português, não? Mesmo tendo morado fora, acho que valorizaria mais. É, eu prefiro mais em português porque a gente está no Brasil. Muita gente nem sabe falar os nomes estrangeiros. Aí confundem, né? Andando pelo setor Bueno, encontro Marlene e Helena, respectivamente, a irmã e a mãe da dupla goiana, Zezé de Camargo e Luciano. Moram num prédio com o nome francês e não veem muita vantagem. Porque as pessoas ficam perguntando, né? É marque com o quê? Com K ou com C? E o Chagal, como que escreve? Às vezes é difícil. Principalmente quando a gente faz esses pedidos, né? Que as pessoas ficam meio embaraçadas. Tem muitas vezes que a gente pede, principalmente quando você chama um Uber. Sabe? Que as pessoas vão... O Uber vai parar lá depois do Tosca, né? Que é o restaurante ali, árabe. Nunca para aqui na porta. Dá mais trabalho para a gente. Às vezes a gente não consegue falar direito e demora para até cair a fichinha. Os shoppings da região metropolitana, apesar da expressão em inglês, shopping, tem nomes mais brasileiros. O Flamboyant, Portal Shopping, Aparecida, Buriti, Araguaia Shopping, Passeio das Águas. Tinha até o Banana Shopping. Uma das poucas exceções é o Bueno à Vista, uma expressão em espanhol. Mas como fica no setor Bueno, faz algum sentido. A graça tem uma açaiteria no Bueno e uma teoria para o estrangeirismo. Já tem praticamente quatro anos que a gente está aqui com esse comércio, né? Então, assim, o que eu tenho observado é que a maioria dos pessoal que mora aqui na Redondeza são pessoas que viajaram para fora para buscar a vida lá fora, para ter o seu ganha-pão e retornaram, pais ou filhos retornaram e estão aqui. É por isso que eu acredito que esses nomes que tem colocado aqui nesses prédios aqui é referente a isso. Mas ela também não vê muita graça na mania estrangeira. Se a pessoa coloca o nome de um restaurante brasileiro, restaurante da Dom Maria, não, a comida ali pode ser 100%, mas ele quer ir num restaurante com nome francês ou o nome americano, né, ou europeu e dá valor. É verdade que batizar essa quantidade de edifícios não é simples. É preciso criatividade e referências. Mas o Brasil tem mais de 5 mil cidades. Nenhuma mereceria uma homenagenzinha. Quando tem nome de cidade, são cidades estrangeiras, né? Então, eu já morei no edifício Málaga, no Estoril, Então, assim, geralmente é nome que não é nome brasileiro, né? O país tem cerca de 100 mil espécies de animais. Mais de 300 só de abelhas. 12 mil tipos de pássaros. 8 mil categorias de árvores. 1.130 rios. Fora córregos e riachos. 2.500 classes de flores. 130 mil nomes diferentes de pessoas brasileiras. E muito pouco dessa riqueza tem o nome estampado na fachada de prédios em Goiânia. Nós tínhamos que valorizar mais o que é do nosso país do que do lado de fora, entendeu? Quem sabe, né? Homenagear os nossos aqui, não de fora. O consolo é que estrangeirismos têm em todo lugar do planeta. É coisa do tal mercado. Não é só Goiás que tem.